Ela sabia que isso aconteceria. Foi um pensamento que tomou conta da sua cabeça no momento em que viu seu pequeno mundo, sua família, os Ramiero, cair. O castelo Ramiero, onde ela morava, estava caindo aos pedaços. Ela nem precisou olhar para fora para descobrir. Os portões do castelo foram destruídos e as paredes derrubadas pelos invasores. Não havia mais lugar seguro. Seu pai e seus irmãos já estavam mortos. E os servos dentro do castelo não se saíram melhor. Eles também eram membros da família Ramiero. Agora ela é a única descendente direta que restou em Ramiero. Ela não conseguia nem se mover no seu quarto porque a agitação estava ensurdecendo seus ouvidos. Uma lágrima escorre de seus olhos enquanto ela pensa que sabia que isso iria acontecer, não muito tempo atrás. O único herdeiro do clã dos lobos, Arseniacarte, morreu. Ele era frágil desde o nascimento e eventualmente faleceu. No entanto, foi revelado que a morte de Arseniacarte não foi devido à doença, mas sim o resultado do esquema de outra pessoa. O culpado era seu pai, o chefe da família Águia. Antes da morte do herdeiro do clã Lobo, o clã dos lobos havia enviado uma proposta de casamento para a família Águia. Eles desejavam levar a filha da família Ramiero, que possuía a habilidade única de cura dos três clãs, para curar o filho do herdeiro do clã dos lobos. A compensação que eles ofereceram foi justa, então não havia razão para Raniero recusar, o problema começou depois daquilo. Seu pai prometeu enviar um descendente direto de sua família. Ele manteve sua promessa, entretanto, aquela que ele enviou era a única mutação dos três clãs, enquanto os outros filhos do clã tinham habilidades de cura. Sua meia-irmã, Chuville, possuía um poder diferente. Ela tinha a habilidade de roubar a força vital de outra pessoa. Seu pai enviou Chuville como a noiva de Arsene, para drenar sua força vital e eliminar o herdeiro do clã dos lobos. E, eventualmente, o clã dos lobos perdeu seu herdeiro, mas o que seu pai não esperava era que todo o clã dos lobos perderia seu raciocínio. Os lobos que perderam sua razão se moviam com apenas um desejo, vingança, vingança pela perda de seu herdeiro. Rápido e implacável, eles vieram para alcançá-lo, brutalmente. Em um momento, seus olhos se fixam em um homem derramando lágrimas de sofrimento. Uma visão tão chocante que a paralisa de medo, uma onda de pânico a invade enquanto ela se pergunta se ele notou o que ela estava olhando. Ela saiu correndo, sentindo como se fosse morrer de um membro dilacerado. No final, tudo o que pôde fazer foi se esconder no lugar mais seguro que pôde pensar. Era no seu pequeno quarto, ela se escondeu debaixo da cama. Ela diz a si mesma que eles não poderiam tê-la visto. Por que seu quarto está escondido na parte mais isolada da propriedade Raniero? Apertando os olhos, ela tenta bloquear tudo, mas a escuridão de suas pálpebras não oferece conforto. Ela relutantemente as abre novamente. Pela primeira vez, ela acha que é um alívio ser considerada a vergonha da família. Ela revela que este lugar é realmente difícil de encontrar. Até mesmo as empregadas que não trabalham ali há muito tempo se perdem nestes corredores. Ela está viva, mas mal. Com o cabelo vermelho, ela é considerada a desgraça da família Raniero. Ela é tratada como se não existisse e está confinada ali. Mas mesmo quando trancada, ela sonha em voar sob o vasto céu aberto. De repente, ela se vê presa em um violento ataque de tosse, incapaz de entender por que sua garganta está tão dolorida ou por que está se tornando cada vez mais difícil respirar. O pânico a invade quando ela percebe que a fumaça está entrando em seu quarto pela porta. Há um incêndio. Seus olhos se arregalam em descrença quando ela percebe que eles atiaram fogo na propriedade. Tossindo violentamente, ela sente gotas de suor escorrendo pelo seu rosto. Seus olhos e nariz doem tanto. Ela percebe que sua forma humana está começando a desmoronar. Em uma explosão repentina, enormes asas vermelhas se desenrolam de suas costas esticando-se amplamente. Ela lembra que até mesmo a habilidade de cura que o clã dos pássaros se orgulha é inútil em uma situação como essa. Eles não possuem o poder de se curar. Foi por essa razão que a família inteira morreu sem nem tentar resistir. Lágrimas escorrem por suas bochechas enquanto ela tenta desesperadamente cobrir sua boca. Mas a percepção a atinge com força. Ela não pode sair. Ela não deve. Se ela for mais longe, ela morrerá com certeza. Porque ainda pode haver lobos vagando dentro da mansão. Toda vez que ela respirava, uma fumaça preta ficava presa na sua garganta. E assim, presa nas chamas, ela inalou a fumaça espessa e fechou os olhos. Ela não queria morrer. Ela queria viver. Ela tinha apenas 12 anos. A mesma idade do herdeiro do clã dos lobos que morreu há uma semana. Em uma mansão extensa banhada pelos raios brilhantes do sol sob um céu azul claro, uma garota de cabelo loiro dorme sob os travesseiros. Alguém está insistindo urgentemente que ela acorde. Era uma voz familiar. Mas ela não se levantou imediatamente e ficou se revirando na cama. Isso porque sua mente estava confusa e ela não conseguia dizer se era um sonho ou realidade. Por fim, ela abriu um pouco os olhos fechados lentamente. Ela reconheceu a voz e olhou para o rosto da pessoa que estava lhe sacudindo. Era Adele. Assim que viu seu rosto familiar, sentiu como se tivesse levado um banho de água. Adele a incentiva a acordar porque elas vão se atrasar, mas a garota permanece congelada em choque, lutando com a realidade surreal. Não tem como Adele estar na sua frente. Ela morreu há dois anos, incriminada por vazar os segredos da família Raniero, e foi executada simplesmente porque ela era sua empregada pessoal. De repente, o cobertor é arrancado dela. Adele diz que ela geralmente acorda cedo e pergunta por que ela está agindo assim hoje. E diz que mesmo que elas se apressem agora, mal chegarão ao almoço a tempo. Em um movimento rápido ela se levanta na cama. Com seu coração disparado enquanto ela ofega para respirar, confusa ela se pergunta o que estava acontecendo. A garota fica feliz ao ver a empregada. Ela olha para Adele em choque e emotiva, murmurando seu nome. Adele a lembra que ela tem um compromisso com o mestre hoje. Ela diz para ela se apressar, e olhando para ela, acrescenta para mudar aquela expressão em seu rosto. No entanto, quando as lágrimas começam a escorrer por suas bochechas, Adele corre para o lado dela preocupada, e pergunta se ela teve um pesadelo, mas a garota pula em seus braços, a abraçando pela nuca e passando seus braços ao redor dela, chocando Adele, enquanto ela chora incontrolavelmente, dizendo para Adele que sentiu muito a falta dela. Ela está feliz por poder reencontrar Adele, mesmo que seja na vida após a morte. Ela pensa que se isso fosse realidade, ela teria sido repreendida pela Lady Kellen por desmaiar sem qualquer restrição, mas agora não há mais ninguém para repreendê-la, então não importa. Mas, interrompendo seu momento de emoção, a Lady Kellen chega reclamando, e pergunta o que estão fazendo. Ela podia ouvir a comoção por todo o corredor, e diz a elas para se recompor, Adele se desculpa e explica que a Lady Lin-Chi teve um pesadelo. Kellen explode dizendo a elas que a Lady Lin-Chi tem um almoço com o mestre hoje, então elas devem parar de brincar e se preparar rapidamente. Lin-Chi fica chocada porque aquela postura ereta e discurso rígido é realmente a Lady Kellen. Adele apega e diz para ela se preparar antes que Lady Kellen a repreenda ainda mais. No entanto, Lin-Chi se pergunta, por que um almoço? Ela não é convidada para um desde os 10 anos. Ela então pede para Adele a colocar no chão por um momento. Adele fica a uma curta distância olhando para ela com preocupação, enquanto ela continua a olhar para o espelho. Ela pergunta quantos anos ela tem. Adele parece confusa, mas diz que desde que hoje é seu aniversário, ela agora tem exatamente 7 anos. Lin-Chi fica atordoada em silêncio. Tudo que ela consegue pensar é se ela voltou para o passado antes de ser morta. Na mesa de jantar, enquanto todos comem sua refeição silenciosamente, Lin-Chi pensa nisso como uma refeição sufocante. Depois disso, ela tem certeza de que realmente voltou ao passado. Seu rosto está contorcido de dor enquanto ela pensa que sente que vai engasgar. No entanto, ela diz a si mesma que tem que suportar, porque na frente de seu pai ela deve seguir as maneiras à mesa. Chuviu, que está ocupado enfiando comida em sua boca, pula de susto quando seu pai fala em um tom firme para ela ter cuidado com suas maneiras à mesa. Lin-Chi olha para ela com surpresa como se fosse a primeira vez que ela realmente anota na mesa, e pensa que ela ainda não foi embora. Ela pensa em como Chuviu Raniero, a anomalia da família, um dia ganhará a habilidade de drenar a força vital dos outros, e aquela que está destinado a matar o herdeiro de Eckhart, mas por enquanto, porém, ela é apenas a mais nova da família Raniero. Uma triste criança de seis anos, ela muda sua atenção de volta para seu pai, e pensa que ele não mudou, ainda mantendo a etiqueta como sempre. Os descendentes diretos do nobre clã dos pássaros são criados sob a educação rigorosa de Lady Kellen desde ter a idade. Um desses ensinamentos são as maneiras à mesa. A longa lista continua e eles não devem levar comida à boca muito rápido. Eles não devem comer toda a comida em seu prato. E eles não devem derramar nenhuma comida. E mesmo que haja muita comida, eles não devem comer até ficar satisfeitos. A etiqueta é incutida neles através de uma educação rigorosa e espartana. Em sua vida anterior, ela também foi bastante repreendida. Assim como Chuviu, ela sai de seus pensamentos quando o pai casualmente comenta que ela está comendo com tanta graça hoje, e, incapaz de processar isso, ela irrompe em um ataque de tosse violenta, convencida de que está condenada. Rapidamente ela deixa escapar um pedido de desculpas. A Lady Kellen parece furiosa, enquanto um garoto sentado em sua frente rir. Entretanto, o pai simplesmente volta sua atenção para frente a deixando surpresa que ele está deixando passar. Lady Kellen olha para ela provavelmente desapontada, mas ela não consegue deixar de pensar que ela não o pôde evitar. Até ontem, o seu pai a tratava como se ela fosse invisível. O momento em que o pai ficou frio foi logo depois que ela começou a crescer cabelos ruivos após trocar de pelo. Pelos e penas vermelhas são um símbolo amaldiçoado entre todas as feras. Seu pai a trancou no quarto e os servos a ignoraram completamente. Ela costumava bater na porta perguntando se havia alguém lá fora. Ela acredita que desta vez, quando a muda começar novamente, ela também será abandonada. Ela será completamente apagada da família Raniero. Assim como em sua vida anterior, seus olhos se enchem de tristeza, enquanto ela se pergunta se ela tem que morrer como um cachorro novamente nesta vida. No entanto, no momento seguinte ela decide que recusa esse destino. Ela não quer voltar ao passado horrível. Seu pai mais uma vez fala, dizendo que pensando bem, o chefe do clã dos lobos estará visitando Raniero em breve. Com os olhos cheios de lágrimas, Lin-Chi levanta a cabeça olhando em direção ao pai cheio de choque. Seu pai quer que as crianças fiquem em seus quartos. É melhor que eles não esbarem com o chefe dos lobos. Ainda com as lágrimas escorrendo por seus olhos, Lin-Chi tenta se lembrar se o chefe do clã dos lobos visitou eles por volta dessa época em sua vida passada. Ela acha que agora que está em dúvida, é melhor perguntar. Ela pergunta ao pai por que o chefe do clã dos lobos está entrando no território dos pássaros. Ela dá a ele seu olhar mais inocente e espera que ele ignora o fato de que ela se intrometeu. Ele olha para ela por um momento, mas então suspira e estala o nariz. Ela suspira aliviada porque ele está respondendo. Então ele admite que não tem certeza, mas parece que há algo importante que ele quer transmitir. Ela percebe que seu pai ainda não sabe, mas Kendrick Eckhart está vindo para propor um casamento político com o clã dos pássaros. Um pequeno plano começa a se formar em sua mente. Talvez ela possa encontrar uma maneira de escapar de Raniero. Ela percebe que o chefe do clã dos lobos ainda não chegou com o acordo. Então seu pai não sabe das verdadeiras intenções do clã dos lobos. Ela acredita que só precisa ser mais esperta do que esse plano. Mais tarde, ela se senta em um sofá decidindo reorganizar seus pensamentos. Ela não sabe se é um efeito colateral da regressão ou se é porque ela é mais jovem agora, mas seu cérebro não está funcionando tão bem. Ela coloca os dedos na cabeça tentando se lembrar. Na sua vida anterior, o chefe da família Eckhart visitou a propriedade e enviou uma proposta de casamento, e levou um mês para Chuville ir para a residência do duque. Seu pai deve ter planejado matar Arsene por muito tempo, e como uma mutante, a habilidade da Chuville de drenar a vida deve ter se manifestado cedo. Ela se pergunta se ela deveria simplesmente pedir a Chuville para não se casar. Mas então ela percebe que seu pai enviaria alguém independentemente de ser Chuville ou não. Por que ele recebeu algo muito bom em troca deste casamento político? O rio Hampton é um pequeno rio entre os territórios do clã dos pássaros e do clã dos lobos. Pode ser menor do que outros rios, mas sua localização fornece bastante comida e muitas outras vantagens. Os dois clãs têm estado constantemente em desacordos sobre este rio. Portanto, o clã dos pássaros não recusará esta oferta preciosa, e o clã dos lobos prosseguirá com o casamento político para salvar seu filho. Ela acha que só precisa mudar uma parte do plano de seu pai. Há uma pequena diferença em seu plano. Primeiro, aceitar a proposta do clã dos lobos, depois enviar Chuville para a residência do duque, porém nessa parte, ela decide que na verdade, é ela quem irá para a residência do duque, ela se casará com Arsene em vez de sua irmã e o curará. Ela acredita que se isso acontecer, o clã dos lobos não perderá sua honra e não haverá invasão em Ramiero, e ela planeja pedir um favor ao chefe do clã dos lobos, pelo menos até que ela se torne adulta. Ela quer proteção. Mesmo que troque de pelo aos 10 anos e cresça as penas amaldiçoadas, os lobos não poderão expulsá-la até que ela se torne adulta, porque ela será necessária para curar o herdeiro Arsene. E depois de se tornar adulta, ela pode se divorciar dele e viver moderadamente em uma vila rural tranquila. Ela cerrou o punho confiante de que pode curar a doença de Arsene. Ela possui a habilidade mais forte de sua família. Ela não quer ficar presa em uma sala onde ninguém vem. Lin-Chi acha que deveria ter pedido proteção sendo descendente direto do terceiro casamento. Ela acha que a oportunidade só virá amanhã. Quando o chefe do clã dos lobos visitar a propriedade de Ramiero pessoalmente, ela não deve perder a oportunidade de amanhã. No dia seguinte, Adele fala sem rodeios. Um absolutamente não. Lin-Chi fica com a boca aberta como um peixe ofegante por ar. Ela reclama que ela só quer dar uma caminhada rápida, mas Adele colocou as mãos na cintura e firmemente a lembra que o chefe não permitiu. E que o chefe da família Eckhart está aqui, então se ela por acaso esbarrar com ele, ela definitivamente terá grandes problemas. Mas Lin-Chi pensa que ela precisa conhecê-lo pessoalmente, então diz que ela está apenas se sentindo sufocada. E que ela ficará por perto. E implora para que Adele permita. No entanto, Adele era teimosa e cruzou os braços negando novamente. Para desânimo da Lin-Chi, parecia que Adele estava determinada de não a deixar sair. Cansada de discutir e sem nenhuma outra opção, Lin-Chi não teve escolha e decidiu recorrer ao plano B. De repente ela começa a choramingar sobre uma dor de estômago. Ela agarrou seu estômago rapidamente e abaixou suas sobrancelhas, dizendo que está com muita fome. Adele diz que há poucos momentos ela estava choramingando sobre querer ir ao jardim. Mas Lin-Chi diz que ela está de repente com fome. Ela pensa que não é realmente uma mentira que ela está com fome. Por que a senhora Kellen tinha frequentemente negligenciado alimentá-la sob o pretexto de gestão? Kellen uma vez disse a ela que se ela sentia que ia morrer de fome, era para lhe dizer. Então, a Lin-Chi diz para Adele que sente que vai morrer. Ela sabia que Adele está sempre preocupada com sua fome. Por que Adele acha que as crianças devem comer bem? Ela faz uma cara de cachorrinho e exclama que está com tanta fome que ela só quer ir para a cozinha um pouco. E pergunta se é pedir demais. Adele parece totalmente em conflito com as palavras de Lin-Chi, percebendo que ela está quase cedendo. Os olhos de cachorrinho da Lin-Chi crescem, amolecendo ainda mais Adele, que não sabe como dizer não. De repente Adele exclama que vai pegar alguns biscoitos e enquanto isso é para ela ficar em seu quarto, Lin-Chi fica contente e promete obedecer. Antes de sair, Adele avisa mais uma vez para ficar em seu quarto, mas no momento em que ela sai, Lin-Chi prossegue para fazer a mesma coisa que ela prometeu momentos atrás que não faria. Ela não conseguirá sair pela sala, mas ainda há maneiras dela se encontrar com o chefe dos lobos. Ela corre para a cama e tira um bilhete de debaixo do travesseiro. Ela acha que agora tem outra maneira. Seu segundo método é a mudança de forma. Na forma transformada, a comunicação só é possível entre o mesmo clã, portanto, para se preparar para a possibilidade de que eles não possam se comunicar, ela precisava de seguro. Ela escreveu um bilhete onde ela se apresentava e pedia para ele levá-la para a carte. Mas ela está um pouco preocupada, pois não sabe se ele reconhecer a sua escrita, já que seu corpo ficou mais jovem. Era difícil escrever com clareza. Momentos depois, ela abre a janela determinada e encontra uma carruagem ainda estacionada do lado de fora. O alívio a invade quando ela percebe que o chefe do clã dos lobos ainda não foi embora. Ela fica feliz, mas sabe que precisa se apressar antes que Adele chegue. Sem perder mais um momento, ela decide passar pela janela para encontrar o chefe. Geralmente, a mudança de forma é uma habilidade aprendida após os 10 anos. Então, tendo retornado ao passado, ela se lembra vividamente de como fazê-lo. Ela pula duas vezes no lugar se preparando para a transformação. Uma fumaça branca subiu sob seus pés. O símbolo começa a brilhar, enquanto ela implora ao ser divino que isso funcione. Para sua surpresa, ela consegue. Ela podia sentir pequenas asas saindo de trás das suas costas, as penas mudadas da águia que pertence à família Ramiero. E esse poder na articulação da asa, ela completou com sucesso a transformação da besta. No entanto, ela acha que ela é um pouco pequena. Na verdade, tentar transformações de besta era meio arriscado. As pessoas geralmente aprendem a usar suas habilidades depois de completar 10 anos. Felizmente, ela se lembrou de coisas de sua vida anterior que ajudaram a ter sucesso. Além de ter problemas para balançar suas asas, ela não parece ter nenhum outro. Ela tem força suficiente para sair de onde está. Nesse momento, olhando para fora da janela, ela encontra o chefe do clã dos lobos saindo da mansão. Ela fica tensa pensando que a conversa já acabou. Ela fica determinada a ir embora voando. Mas bem nesse momento, a porta se abre e Adel entra anunciando que trouxe biscoitos da cozinha. Linchi entra em pânico pensando que ela voltou cedo demais. Adel começa a olhar de um lado para o outro procurando por ela. Linchi se apressa porque se ela for pega agora está tudo acabado, mas antes que ela possa voar, faz contato visual com Adel que a reconhece instantaneamente. Ela então foge voando de lá rapidamente, enquanto Adel grita atrás dela. E Linchi não deixava de se sentir culpada por fugir da Adel. Ela continuou voando achando que conseguiu. Ela teve sucesso. Suas asas ainda estão subdesenvolvidas, fazendo com que ela se incline para um lado. E o bilhete está prestes a escorregar de sua boca. Mas mesmo que ela pareça ter muitos problemas agora, ela escapou com sucesso. Agora, tudo que ela tem a fazer é encontrar o líder do clã dos lobos. Enquanto ela se aproxima dele, percebe tarde demais que não lembra como parar e acaba colidindo com ele. Ela pousou bem na palma da mão dele. Ela fica nervosa percebendo que caiu em alguma coisa. E se pergunta se ela pousou em segurança. Mas quando ela olha para cima, encontra o olhar confuso de Kendrick Eckhart. Ele a reconhece por suas penas e pergunta se ela estava brincando sozinha no jardim. Ela fica aliviada ao descobrir que pousou em segurança e só quer entregar o bilhete. Ele observa que é impressionante que alguém possa se transformar em uma fera em uma idade tão jovem. Mas então ele gentilmente a coloca na grama. E diz a ela que ela ainda é pequena. E é melhor ficar com os servos enquanto vaga pelo jardim. Ela entra em pânico pensando que de jeito nenhum ele vai realmente deixá-la para trás. Ele foi embora sem hesitar. Como ela chegou até aqui, não poderia falhar. Então bateu rapidamente as asas voando atrás dele. Ela pousou em seu ombro desesperada querendo dizer a ele para não ir. Ela quer dizer que tem assuntos importantes para discutir com o senhor. E ela absolutamente deve seguir o clã dos lobos. Ela entrega a ele o bilhete. Ele pega e lê. Então pergunta se ela escreveu essa nota. Ela fica com as bochechas vermelha e acena em reconhecimento. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para Eckhart. Ela faz um som em concordância, pensando que deixou seu objetivo claro. No entanto, ela percebe que ele parece muito hesitante. Ela se pergunta se não era isso que o senhor queria. Ela se pergunta o que acontece se ele decidir não levá-la. E se ela deve provar suas habilidades para ele. Ela pensa que sim, ela precisa mostrar suas habilidades e provar o seu poder. Mais uma vez ela pousa na palma da mão dele, pensando que ela tem uma habilidade tão forte mesmo entre a família Ramiero. Então ele definitivamente vai querer levá-la com ele. Kendrick de repente fica tenso quando ela repentinamente bica o dedo dele. Ele vê uma pequena gota de sangue e começa a perguntar por que isso de repente. Mas antes que ele possa terminar de falar, ela rapidamente usa seus poderes curando a ferida instantaneamente. Ela olha para ele ansiosamente esperando por sua reação, perguntando que tal isso, e desejando saber se Kendrick está tentado a levá-la. Kendrick ficou congelado de choque com o poder dela. Mas o momento é interrompido por uma comoção repentina. Ele se vira para ver os guardas se aproximando e o pânico a inunda. Eles são os guardas da família Ramiero e ela se pergunta se eles poderiam ter descoberto que ela está desaparecida. Sua mente corre, percebendo que ela precisa se esconder rapidamente para não ser descoberta. No momento seguinte, outra mão desliza sobre ela, a escondendo sob sua palma. Kendrick diz que não sabe o que ela quer, mas tudo bem, ele vai levá-la com ele. Quando os guardas percebem que estão de frente para o chefe do clã dos lobos, eles imediatamente se afastam, abrindo o caminho para ele. Enquanto isso, Alenchi, escondida com segurança dentro de seu bolso, dá um suspiro de alívio, grata por eles não a terem descoberto. Ela acha que agora só precisa continuar se escondendo como um rato e segui-lo até a mansão dos lobos. Mas, ela começa a se sentir abafada naquele bolso. Ela pensa que bolso do Sr. Lobo é tão grande e aconchegante, mas agora ela é quem tem o grande problema. Uma, estar neste lugar escuro continua a lembrando daquele dia. O cheiro da fumaça subindo de todas as direções, o cheiro forte de sangue em seu nariz, até mesmo os lobos se espalhando ao redor procurando por ela. Os pássaros tinham uma visão muito boa, então se ela colocasse a cabeça para fora, o povo de Raniero poderia lhe encontrar. Ela começa a ter dificuldade para respirar, sentindo como se estivesse de volta naquela tempestade de fogo, ela se sente assustada, tão sufocada que não consegue respirar. Lágrimas brotaram de seus olhos, ela não estava aguentando mais, ela podia sentir seu coração batendo mais rápido que o normal, no momento em que Kendrick se acomoda em sua carruagem, ela rapidamente sai do bolso aliviada por estar lá dentro. Ela respira fundo tentando se firmar e recuperar o fôlego, uma vez que ela recupera a compostura, ela fica impressionada com a beleza da carruagem, ela se pergunta desde quando as carruagens são tão luxuosas. Seu pai também era extravagante, sempre andando em carruagens chiques, mas isso está em outro nível, para ela parece um baú de tesouro com rodas, de repente ela muda seu peso muito para uma perna e começa a cair, mas uma mão aparece bem a tempo pegando ela. Ela acaba olhando diretamente nos olhos de Kendrick, se sentindo completamente intimidada, ela estava com tanta pressa antes que ela não percebeu, mas esse homem na frente dela é um lobo, um predador que poderia devorá-la em uma mordida. Ela engole o medo alojado em sua garganta e então casualmente comenta mentalmente dizendo olá senhor, e que eles estão tendo um lindo tempo, ela se pergunta se ele vai machucá-la, e então responde a si mesma que ele provavelmente não vai machucá-la, já que ela precisa tratar o arsene, mas seus instintos estão gritando para fugir desse homem. Ela se lembra que ele também é aquele que exterminou sua família em sua vida passada, mas foi porque ele perdeu arsene naquela época, porém ela ainda está com muito medo e quer fugir, mas ela reprimiu seu instinto de fugir imediatamente, então fechou seus olhos e abriu suas asas. Quando ela treme ele pergunta se isso significa que ela quer voar para longe, seus olhos quase saltam para fora enquanto ela se pergunta o que, e diz mentalmente que claro que não, ela se pergunta quais são os sinais de rendição dos lobos, ela acha que eles levantam as pernas quando afrouxam a guarda, ela tenta fazer isso com uma perna levantada, no entanto ele leva isso para o caminho errado e diz que este não é o lugar para ela se aliviar se ela precisar. Linchi fica pasmo e envergonhada, ela pensa que isso é tão frustrante, porque ela é incapaz de transmitir seus sentimentos, ele diz que parece que estão longe o suficiente da mansão com Ranier agora, e talvez seja a hora de eles terem uma conversa, e que é para ela ficar à vontade para se transformar, pois é seguro. Ela pensa que na verdade está querendo se transformar há um tempo, mas ela não pode desfazer isso, se perguntando como ela explica isso, ela então começa a balançar a cabeça, e ele pergunta se ela não pode desfazer sua transformação. Ela pia para confirmar, ele suspira e diz que isso é problemático, mas diz que por enquanto, devem ir para a mansão que ela queria o seguir, e que se a tela a ela mudar de ideia e quiser retornar, ele a levará de volta a qualquer momento. Ela entra em pânico e exclama que absolutamente não quer voltar, no entanto, ele ainda não entendeu e pergunta se ela deseja voltar, mas ela balança a cabeça implacavelmente. Kendrick riu. Os cantos dos seus olhos eram suavemente curvados como uma lua crescente. Ela esqueceu completamente do que ela tinha medo e subiu em seu ombro, então segurou firmemente no ombro de Kendrick em seus pés e olhou pela janela. Ela se pergunta quanto tempo levará para chegar a Eckhart, ela nunca esteve lá, mas dizem que Eckhart e Raniero são próximos um do outro. Um dos principais motivos de conflito entre as tribos de pássaros e lobos foram as frequentes disputas territoriais em suas fronteiras, é por isso que controlar o rio Hampton no centro do conflito é tão importante, mas ela pensa que bem, isso não é realmente sua preocupação agora, por enquanto ela deve apenas se concentrar em ficar longe de Raniero, finalmente deixando aquela família miserável para trás. Quando a carruagem parou anunciando que eles chegaram, Kendrick desceu com ela em seu ombro, Lin-Chi avistou a enorme mansão ficando impressionada, ela abriu o bico de choque e começou a balançar suas pequenas asas. Além disso, havia vários cavaleiros que cercam a carruagem, cavaleiros em grandes e pesadas armaduras de ferro que estavam alinhados, a mansão era enorme, muito bela e luxuosa, que sua alma quase deixa o seu corpo, enquanto ela estava impressionada. Kendrick usa a mão para segurá-la e diz a ela para segurar firme para que ela não caia. Ela diz a ele mentalmente para não se preocupar, não haverá erros como o primeiro encontro deles, então um profundo rosnar chama sua atenção, ela rapidamente se vira imaginando o que poderia ser, apenas para encontrar um lobo preto gigante parado diante dela com sua expressão longe de acolhedora, e em pânico, ela se pergunta o que é aquilo. O lobo se aproxima, enquanto ela continua se perguntando o que diabos é isso, e se é um lobo selvagem, ela sente alguma coisa sobre ele, ele está respirando pesadamente e seus olhos parecem ferozes, como se tivesse perdido a cabeça, pensando bem. Ela se lembra de ter lido sobre isso em um livro uma vez. Uma flor cujo aroma tem o poder de deixar enlouquecer animais, apenas seus instintos permanecem inalterados, ela se pergunta se ele poderia ter sentido o cheiro daquela flor, se o que ela pensa é verdade, isso é uma má notícia. Ela acha que se um lobo daquele tamanho morder um pássaro minúsculo como ela, ela estaria em sério perigo. Ela começa a tremer de medo, enquanto é observada pelo Kendrick. Lin-Chi bate as asas em pânico pensando que precisa sair dali rápido. Kendrick, ao sentir seu desconforto, se vira para o lobo chamando de Dagon, e diz a ele que é o suficiente e que ele está sendo rude. Lin-Chi fica confusa se perguntando se o líder do clã dos lobos também controla lobos selvagens, mas então o lobo se transforma em sua forma humana. Perplexo ele pergunta o que está acontecendo, enquanto Lin-Chi se pergunta se eles se conhecem e se isso não é um lobo selvagem. Dagon parece confuso e pergunta se ele não deveria ter falado com o clã dos pássaros e voltado depois. Então o que é aquilo? Ele diz apontando para o passarinho. Lin-Chi se pergunta qual é o problema. E se ele nunca viu um pássaro antes? Kendrick passa por ele e casualmente menciona que ele a pegou na propriedade Raniero. Dagon surta e pergunta se eles a entregaram tão facilmente. Kendrick diz que não. Ele disse que apenas a pegou. Dagon pergunta o que isso deveria significar, mas Kendrick reclama que ele é muito intrometido. Enquanto isso, Lin-Chi pensa que significa exatamente o que ele disse. Ele a pegou quando ela implorou para que ele a levasse para Eckhart. Ela acha que nem mesmo o clã dos lobos esperava que ele trouxesse um membro do clã dos pássaros tão rapidamente. O mordomo que esperava na entrada para dar boas-vindas ao mestre fica assustado ao recebê-lo. Todos os olhos pousam nela e ela sente uma onda de nervosismo. Ethan pergunta ao mestre qual é o significado disso, mas Kendrick apenas entrega o pássaro para ele e diz para cuidar dela por enquanto, pois ela não parece saber como se proteger. Ele o instrui a lavá-la e alimentá-la, e diz que ela parece muito magra. E ele simplesmente sai depois disso, deixando a Lin-Chi, que fica nervosa e acha que foi abandonada, o mordomo e o pássaro se oram com olhares desconfiados. Mas Lin-Chi está destinada a ser abandonado duas vezes em um intervalo de dois minutos, pois o mordomo a passa para uma das empregadas instruindo a cuidar dela por enquanto, pois ele tem algo a discutir com o mestre, e praticamente sai correndo de lá. Lin-Chi reclama mentalmente que ele não pode simplesmente deixá-la assim, mas as empregadas ficam todas encantadas com ela. Por outro lado, Kendrick para quando Ethan chama, o mordomo pede para ter apenas um momento porque precisa falar com ele, e Kendrick diz para conversar dentro de sua sala. Do lado de dentro, Kendrick pergunta a Ethan sobre o que ele queria falar, Ethan pergunta o que ele quer dizer com sobre o que ele quer falar, dizendo que aquele pássaro é a filha do líder do clã Raniero, e que pegar secretamente uma criança que tem pais é um sequestro. Kendrick concorda que ele está certo, mas diz que não é o que ele pensa. O mordomo continua perguntando se ele usou a força para trazê-la com ele, ou se ele ameaçou. Kendrick tenta falar, mas Ethan interrompe dizendo que eles precisam devolvê-la imediatamente. Ele não sabe como a trouxe aqui, mas mesmo que ele tenha feito isso, não pode simplesmente entregá-la ao Dagon. Kendrick enfia o bilhete na cara dele e diz para ele ler isso primeiro. Ethan lê o bilhete e pergunta o que ele está olhando. Kendrick diz que é exatamente o que o bilhete diz. No entanto, Ethan pergunta se ele forjou isso, mas Kendrick pergunta quem o Ethan pensa que ele é. Ethan pergunta se ele ouviu o motivo pelo qual ela pediu para ser trazida a Eckhart, mas Kendrick afirma que não. Ele não conseguiu entender uma palavra do que ela disse. Ethan diz que ele deveria ter perguntado isso primeiro. Kendrick tem o suficiente disso. Ele aperta as orelhas e pergunta. Como ele deveria perguntar quando ela está presa na forma de besta? Ele continua e pergunta que, e se assim que ele fosse interrogá-la, ela fugisse, se Ita assumiria a responsabilidade e diz que é para dar crédito a quem merece, mesmo que ela acabe sendo uma espiã. Isso funciona para eles de qualquer maneira. Agora eles têm a filha de Ranier em suas mãos. O mordomo não pode deixar de concordar que é verdade. Kendrick o dispensa, afirmando que eles conversarão novamente quando o poder dela acabar. Até lá, é para tratá-la bem para que ela não queira ir embora. Ele se mexe na cadeira sinalizando que é hora de Ita ir embora, e que quer que ele informe sobre a condição dela a cada hora. Somente quando o som da porta fechando foi ouvida, que ele se acomodou confortavelmente em sua cadeira, ele pensa na Lin-Chi, em como ela possui habilidades mais fortes do que ele esperava. E mesmo naquele pequeno instante, ele podia sentir isso, que tem esperança de que aquela criança poderia ser capaz de curar seu filho também. Ele acha que eles podem levar seu tempo para transformá-la de volta em humana, e quando ela estiver de volta, eles ouvirão porque ela queria segui-lo, ele vai tratá-la com uma boa comida, e então um pequeno sorriso puxa seus lábios enquanto ele pensa que a fará sua nora. Enquanto isso, Lin-Chi se pergunta se alguém está falando sobre ela. Ela de repente sentiu arrepios, ela imediatamente se endireita quando Ita se apresenta. Ela pensa que é aquele velho, ele é o mordomo que Kendrick a confiou mais cedo. O mordomo diz que a levará para o quarto. Ele pede perdão pela preocupação, mas diz que deve perguntar, se o mestre deles não a trouxe aqui à força? Ela dá a ele um olhar como se perguntasse se ele está falando sério, e pensa que não. Como ele pode acreditar nisso sobre o líder da casa? Mas pelo olhar em seu rosto ela pode dizer claramente que ele não parece acreditar nela. Ela queria dizer que na verdade, foi ela que implorou para ele levá-la junto, ela faz sons para contar a ele enquanto balança a cabeça, ele pergunta se ela tem certeza, ela pensa que é o que ela está dizendo, enquanto faz aqueles sons novamente. Os ombros de Ita caem de alívio enquanto ele diz que graças a Deus, ele estava preocupado que ele pudesse ter usado à força novamente, agora que ela pensa sobre isso. O Kendrick que ela conheceu em sua vida passada era assustador. Ela não consegue imaginar como ele era quando criança. Ela se pergunta se ele era orgulhoso e quieto, ou talvez ele fosse arrogante como as outras crianças nobres de sua idade. Ela sai de seus pensamentos quando chega em seu quarto. O mordomo abre a porta e anuncia que este será seu quarto. Chocada, ela se pergunta se este é realmente seu quarto. Ela o acha extravagante e bonito. Ela não pode deixar de duvidar se este é realmente seu quarto. Todos os móveis parecem tão luxuosos e confortáveis. Ela está morando em um quarto tão grande. Ita diz a ela que ela ficará ali de agora em diante. Ele também garante que ela o procure se precisar de mais alguma coisa. E diz que mandará alguém ir até a aldeia comprar todos os itens necessários. Ela faz um som querendo dizer a ele que isso é mais do que suficiente. Ele então a coloca na cama dizendo a ela para descansar confortavelmente. No entanto, ambos os olhares então se viraram chocados percebendo quão pequena ela parece na vasta cama. Lin-Chi percebe isso também, pensando que se ela dormir ali, definitivamente vai sufocar sob o cobertor. Ela começa a pular na cama deixando o pobre homem em um estado de nervosismo, enquanto ele implora para ela não rastejar sob o cobertor descuidadamente. Eles decidem trocar o cobertor para que ela possa dormir essa noite. Enquanto ela pensa que nesta forma ela não consegue nem abrir a maçaneta da porta, o mordomo então se vira para ela e pergunta se há mais alguma coisa que está a deixando desconfortável. Sua pergunta força a pensar sobre isso e ela percebe que nem teve a chance de comer os biscoitos que Adele levou para ela. Ela quer dizer a eles que está com fome. Ela se pergunta se pode dizer isso, mas ela lembra a si mesma que eles pediram para ela avisá-los se ela se sentisse desconfortável com alguma coisa. Ele percebe e pergunta se ela está com fome. Ela acena confirmando. Ele diz que terá uma refeição preparada para ela imediatamente. Dentro do quarto, a empregada trocava o cobertor por um novo. Ela ganhou uma refeição, mas se perguntava se ela deveria comer tudo aquilo sozinha, e ela até recebeu um banho da empregada. Ela pensa consigo mesma que isso é incrível. Os lobos seguiram as ordens de Kendrick fielmente, a alimentou e deu-lhe banho. Graças a eles, ela experimentou todo o luxo que ela nunca teve em sua vida. E agora que ela tem algum tempo livre, decide repassar seu plano novamente. Ela pensa em como ela conseguiu chegar à mansão dos lobos como planejado. Agora ela só tem que se casar com Arsene. Dessa forma, ela não será expulsa antes de atingir a maioridade. No entanto, para ela, o único problema é a natureza do clã dos lobos. Os lobos só têm apenas uma companheira para o resto da vida. Então, uma vez que se casam, é irreversível e eles não querem desistir. Então ela se pergunta se ela realmente planeja se casar com o herdeiro da família Karte e correr o risco de ficar com ele por toda a vida. Mas a resposta é não. Se as pessoas se casaram jovem, sem seus consentimentos, eles teriam a chance de se divorciar quando atingissem a maioridade. Como este é um casamento contratual para benefício mútuo, divorciar-se mais tarde não deveria ser um problema. E esse casamento arranjado é provavelmente uma boa notícia para o clã dos lobos. Eles precisam que o herdeiro se recupere de sua doença o mais rápido possível. No entanto, antes que ela possa trazer isso à tona, ela precisa sair desta forma de besta, mas ela meio que não quer voltar ainda. Ela então se pergunta se é certo para ela ficar tão relaxada. Ela deveria encontrar o chefe da família em breve para discutir o casamento. Desde que ela chegou, tudo o que ela fez na mansão dos lobos foi comer comida deliciosa e tomar um bom banho. Ela se sentiria melhor se pelo menos dissessem para ela usar poderes ou algo assim. Ela é filha de uma família rival. Mas eles estão tratando ela como uma convidada de honra. A empregada diz que ela deve estar cansada da longa viagem. E pergunta se ela está exausta. E diz que agora que seu pelo está seco, vai preparar sua cama. Linchi acha que todos são tão gentis. Na família Raniero só Adel cuidava dela assim. Seu corpo cheira bem e ela se sente bem. A empregada sorri para ela informando que elas irão agora. E diz para ela ter uma boa noite e descansar bem. Quando elas saem apagam as luzes. E a escuridão enche o quarto. Enquanto a Linchi se levanta na cama agarrada no cobertor cheia de medo. Agora que ela pensa, percebe que todas as luzes neste quarto são mágicas. As luzes do teto desta mansão são todas movidas à magia. Então se eles desligam um, todos os outros apagarão também. Ela tenta sair da cama e corre atrás delas desesperadamente. Alcançando a única luz que vem da porta que elas estão prestes a fechar. Ela implora para elas não a deixarem sozinha. Ela é instantaneamente lembrada do tempo no bolso de Kendrick. E ela pensa que já sentiu isso antes. Assim que a porta está prestes a fechar, um lobo enfia a cabeça e solta um rosnado baixo. Enquanto ela revive as memórias daquele dia fatídico do incêndio. Quando os lobos estavam atrás de sua porta a deixando desesperada. Ela corre atrás das empregadas batendo suas asas assustada. Ela pousa no ombro da empregada e começa a choramingar. A empregada que parece preocupada em vê-la nesse estado. De repente percebe que ela tem medo do escuro. Elas também percebem que ela não poderia dizer a elas porque ela ainda está em sua forma de besta. E então rapidamente a levam de volta para a cama acendendo as luzes. Uma das empregadas ordena que Betty traga um copo de água. Lin Xi finalmente entende que ela realmente tem medo do escuro. Quando ela estava no bolso de Kendrick, ela pensou que era só porque era apertado e abafado. Mas depois de passar por isso, ela percebeu que tem medo do escuro. No entanto, ela está confusa porque não era assim em sua vida passada. As empregadas olham para ela preocupadas e prometem que de agora em diante perguntarão antes de apagar as luzes. Elas também se oferecem para dormir com ela, se ela estiver com medo de dormir sozinha. Mas Lin Xi usa as asas para dizer a elas que não. Isso não é necessário. Ela só tem medo do escuro, não de ficar sozinha. Ela também pensa que além disso, as empregadas também são lobos. mesmo que Kendrick tenha ordenado que não a machucasse. As empregadas então dizem que irão embora. E que se ela precisar de alguma coisa, é para chamá-las. E Lin Xi pensa que provavelmente é melhor para ela ficar em guarda. Enquanto ela está deitada, pensa no desaustivo que teve. O cansaço finalmente a atinge antes que ela perceba. O sono a domina. Na manhã seguinte, ela é saudada por Kendrick, que a chama de pequena. Ele pergunta se ela gosta do quarto, mencionando que foi preparado rapidamente. Então ele não tem certeza se atende aos padrões dela. Ela sorri e diz mentalmente a ele que é incrível. Mas curiosamente se pergunta por que ele está ali. Ele sorri e diz que se ela não se importa, ele gostaria de apresentá-la ao seu filho durante o jantar. E pergunta se tudo bem. Lin Xi fica surpresa. E se pergunta se ela finalmente vai conhecê-lo. Lin Xi está correndo com suas asas batendo descontroladamente. Enquanto ela corre pelo corredor confusa, ela deveria conhecer o herdeiro do clã dos lobos. Mas se pergunta por que ela está sendo perseguida e fugindo dos lobos. Duas horas atrás, ela se perguntou se ela finalmente iria conhecer o Arsene. No entanto, Kendrick não consegue encontrar Arsene em lugar nenhum. Ele deveria estar em seu escritório neste momento. Ele diz que parece que ele saiu para caminhar. E pergunta a Lin Xi se ela pode esperar até que ele volte. Lin Xi pensa que não é para ele se preocupar e apenas fazer o que ele precisa fazer, esperar ao que ela faz de melhor. Ele diz que ela é uma boa criança e a coloca no sofá com um enorme brinquedo de pelúcia, dizendo para ela esperar ali, fazendo ela se perguntar se aquele é o boneco de Arsene. Ele então retorna para sua mesa fazendo seu trabalho. Ela acha que é uma pena que ela não pôde conhecer Arsene. Mas, por outro lado, ela está aliviada por não ter que conhecê-lo imediatamente. Há rumores de que ele é frágil e irritável, e tem um temperamento violento. Ela se pergunta o que aconteceria se ele tentasse comê-la no momento em que se conhecessem. Ela se lembra das palavras de Kendrick, de que eles serão tão bons amigos. Mas ela se pergunta se isso realmente vai acontecer. Ela suspeita que algo ruim pode acontecer. Mais tarde, enquanto ela está cochilando, algo toca levemente seu rosto. Ela acha que é chato e implora para Adele por apenas mais cinco minutos de sono. Mas conforme ela vai acordando, ela percebe que está na propriedade Eckhart e não há como Adele estar ali. Então se pergunta quem é. Abrindo lentamente os olhos, ela vê o mesmo brinquedo de pelúcia de antes. Ela começa a gritar a plenos pulmões e entra em pânico pensando que é real. Antes de perceber que é apenas um boneco, desorientada, ela o confundiu com um lobo. Olhando ao redor em pânico, ela percebe que Kendrick se foi, mas então encontra um bilhete onde ele explica que estará de volta logo após encontrar seu filho. Ela pensa que se ele foi procurar pelo filho, então isso significa que ela encontrará com Arsenia Karte em breve. Ela pensa que ontem Kendrick a protegeu dos lobos e hoje também. Ela não consegue deixar de refletir sobre o quão gentil ele é. Nesse momento, seu olhar cai na janela e ela vê um lobo olhando diretamente para ela. Confusa, ela se pergunta se aquele lobo é real e vendo a expressão no rosto dele, se pergunta se ele quer devorá-la, mas ela logo tenta se convencer que ele está apenas tentando assustá-la como da última vez, mas então mais dois lobos aparecem e ela entra em pânico. O instinto toma conta dela e ela acha que precisa correr, então, foi assim que ela acabou sendo perseguida por lobos, e agora ainda há mais deles do que antes. As empregadas correm atrás dela gritando seu nome, mas ela pede para que parem de segui-la. Todos são muito assustadores. Em sua visão, eles são todos inimigos e está lhe perseguindo para devorá-la, embora na realidade, eles estejam apenas preocupados com ela. Suas asas estão começando a ficar dormentes, e ela se pergunta para onde correr. Seu olhar pousa em algo e sem pensar ela vai naquela direção. Enquanto isso, do lado de fora, uma criança perturbada pelo barulho se pergunta o que é toda essa comoção. Ele se pergunta se ele foi pego saindo furtivamente do escritório, e acha que precisa voltar para dentro rapidamente, antes que Ita mande as empregadas revistarem a mansão inteira. Mas, de repente, Lin-C sai rapidamente pela janela sem ver nada à sua frente e bate direto no garoto. Bem na cabeça, ambos gritaram alto de dor e aí caíram no chão. Enquanto ela esfrega a cabeça, ela percebe que está de volta à sua forma humana. De todos os tempos, ela se pergunta por que a transformação teve que acontecer agora. O problema é que o local onde sua transformação aconteceu foi no colo do garoto que esbarrou nela. Lin-C fica preocupada e pergunta se o garoto está bem. Mas ele não está. Ele olha para ela como se ela fosse a coisa mais linda que ele já viu. O garoto levantou a cabeça olhando para ela confuso, enquanto ela murmurava o nome dele, Arsenia Cartier. No momento em que seus olhos se encontraram, ela soube instintivamente, o cabelo cinza simbolizando a família dos lobos cinzentos, e aqueles olhos azuis profundos como oceanos. Ela sabia que esse garoto é o herdeiro da família Cartier. Em sua vida passada, esse garoto morreu por causa de seu pai, e só de olhar para ele, ele é a cara de Kendrick Cartier. Ela pede desculpas a ele por sentar-se em cima dele. Ela não achou que a transformação iria passar naquele momento, mas ele evita olhar em seus olhos. Ela percebe que ele parece super nervoso, entretanto ela sorri nervosamente pensando que ela também ficaria chocada se ela fosse ele. Uma garota estranha apareceu de repente do nada. Ela percebe que ele está ferido quando o olhar dela cai em sua mão machucada. Ele casualmente olha para as mãos enquanto ela pensa que parece que ele raspou a mão quando eles caíram. Ela estende a mão e agarra a mão dele, dizendo para ele esperar um momento. Então, usando seus poderes, ela instantaneamente cura suas feridas. Sua boca se abre em choque enquanto ele fala que a ferida na palma da sua mão sarou. Ele pergunta com a voz trêmula quem é ela. Ela sorri nervosamente e começa a explicar, mas antes que ela termine, o mordomo e as empregadas aparecem por trás gritando o jovem mestre, mas ao ver a garota, o mordomo surpreso pergunta se a senhorita é o passarinho. Ela respondeu balançando a cabeça suavemente enquanto brincava com seu cabelo. Mais tarde, ela está sentada em frente a Kendrick no sofá. Depois de um momento de hesitação, ela se apresenta como Linchi Raniero. Ela afirma que no dia em que ele veio para a mansão Raniero, ela secretamente o ouviu conversando com seu pai, e diz que ele mencionou que sua família estava procurando por um parceiro para se casar com o Arsene. Ela revela que é por isso que ela pediu para vir, porque ela poderia ser útil. Ela acha que é claro que a parte sobre ouvir a conversa é uma mentira, pois ela não precisa ouvir algo que ela já sabe de sua vida passada. Ela declara que vai curar o Arsene, em troca, pede por favor, que ele deixe ela se casar com ele. Kendrick continua olhando para ela com seu rosto neutro, e logo diz que há algo que ele quer lhe perguntar, ele quer saber o que ela quer em troca da cura de seu filho, deixando ela perplexa com a pergunta. Seu único filho, a condição de Arsene, o único herdeiro da família dos lobos cinzentos, piorou a cada dia, embora fosse do conhecimento público que ele contraiu uma doença sem nome. Kendrick, e alguns de seus associados próximos, sabiam a verdade. Era a maldição da terra da mal. Da mal é a terra amaldiçoada. Teve uma antiga maldição colocada sobre o território. Era um lugar onde alguém poderia perder a vida se entrasse descuidadamente. É por isso que o clã dos lobos proibia estritamente e controlava o acesso a da mal. No entanto, Arsene teve a maldição da terra da mal sem nem mesmo chegar perto dela. Manchas pretas que pareciam padrões antigos apareciam e desapareciam por todo o seu corpo. As convulsões tornam-se mais frequentes, às vezes até febre ou incapacidade de respirar. Ninguém conseguia encontrar uma maneira de lidar com a maldição, porque essa foi a primeira vez que alguém recebeu a maldição sem pisar na terra da mal. Um médico informou que eles precisavam pesquisar mais sobre isso, pois era atualmente incurável. Talvez fosse melhor enviar seu filho para algum lugar para tratamento. Kendrick teria mandado Arsene embora se pudesse, mas Arsene era o único herdeiro da família dos lobos cinzentos. Além disso, ele é o único herdeiro direto que herdou fortemente as habilidades do clã dos lobos. Se algum dos clãs fosse hostil à família dos lobos, eles certamente tentariam prejudicar Arsene se ele partisse para tratamento. No final, Kendrick teve a ideia de negociar com a família rival Raniero. Se a habilidade de Eckhart fosse o poder mais forte de qualquer clã, a habilidade de Raniero era exatamente o oposto. Foi dito que os filhos de Raniero com habilidades excepcionais podiam curar qualquer doença. Além disso, essa habilidade de cura era dita ter se originado de um certo clã antigo que já havia desaparecido, desde que tanto a maldição de Damal quanto a habilidade de cura do clã dos pássaros se originaram nos tempos antigos. O clã dos pássaros pode ser a única coisa capaz de curar a maldição de Arsene. Kendrick também acha que, além disso, Lynch é uma criança muito especial. Ela é capaz de usar sua habilidade antes mesmo de sua primeira muda, e quase não há vazamento descontrolado de sua habilidade. Ele percebe que ela provavelmente tem uma das habilidades mais fortes até mesmo dentro de Raniero. É por isso que ele está muito curioso. Se ela realmente pudesse curar Arsene sem segundas intenções, ele suspeita que ela deve ser uma espiã de Raniero. Ele está ciente de que o chefe do clã Raniero é mais do que capaz de tal coisa. Ele continua a olhá-la com olhos atentos, sentindo que há outro motivo por trás de suas ações, enquanto ela começa a se mover desconfortavelmente. De repente, ela deixa escapar que mesmo que ela se torne horrível, por favor, que ele não a abandone. Em uma voz chocada, ele pergunta o que ela acabou de dizer. Lynch mordeu o lábio como se estivesse pensando por um momento, então gaguejou e abriu a boca. Ela finalmente saiu de seu nervosismo e começa a falar com confiança, que mesmo que ela se torne horrível, por favor, para ele não abandoná-la e protegê-la até que ela atinja a maioridade. Lynch sabia. Ela sabia que teria uma pena vermelha horrível quando terminasse sua primeira muda. Claro, ela não podia contar a Kendrick toda a verdade. No entanto, era melhor manter essa promessa. Ela diz que em troca da cura de Arsene, o clã dos lobos deve lhe proteger. O rosto de Kendrick ficou terrivelmente distorcido quando ele ouviu Lynch. Lynch, ele não conseguia acreditar no que a criança dizia, se perguntando como assim ela acabou de lhe dizer para não abandoná-la. Ele pergunta se Raniero te abandonou. Ela diz nervosamente que não é isso, pensando que bem, eles vão lhe abandonar em cinco anos. Kendrick então pergunta se sua família estava negligenciando. Ela diz que ainda não, pensando novamente que isso é daqui a cinco anos. Para ele entender, ela acha que precisa explicar que voltou no tempo. Ela grita internamente, se perguntando como pode explicar isso. Em seu teatro interno, ela explica que fugiu antecipadamente porque a família Raniero vai lhe atormentar daqui a cinco anos, mas percebe que não há como ele aceitar isso tão fácil. A criança logo abaixou a cabeça lentamente, dizendo que não pode te dar o motivo exato, mas, isso é tudo o que está pedindo. Ela levanta a cabeça o encarando ansiosamente, se perguntando se ele vai rejeitá-la, depois de ficar pensativo por um momento. Ele pergunta a Linchi se isso é tudo o que ela está lhe pedindo. Ela imediatamente responde que sim. Kendrick está confiante de que arriscará sua vida para proteger esta garotinha. Ele se levantou lentamente do assento e se aproximou dela. Ele estendeu a mão em direção da menina, dizendo que tudo bem. Ele promete a ela, enquanto ela está lacrimejando, a suspendendo. Ele sorrir e diz que vai lhe proteger até ela atingir a maioridade. Linchi olhou para Kendrick com seus olhos brilhantes, pedindo para ele prometer em nome de Eckhart. E ele diz que sim, em nome de Eckhart. Ele abaixou a cabeça e colocou os lábios nas costas da pequena mão da criança, a surpreendendo. Então ele cuidadosamente puxou a criança para seus braços. Já depois com ela no chão, Linchi diz que vai começar o tratamento de Arsenie a partir de hoje, mas ele diz que não, está tudo bem, ela pode começar o tratamento amanhã. Ela pergunta à surpresa se pode adiar isso, ele diz que um dia não fará diferença. Não há necessidade de pressa. Ele continua dizendo para Linchi não se sobrecarregar. Primeiro é para se concentrar em se acostumar com a mansão. Afinal, de agora em diante ela estará morando lá. Ela regalou os olhos e em resposta disse que sim. Então ele saiu dizendo que em breve ela estará ocupada com os preparativos do casamento. Quando ele finalmente saiu, Linchi deu um suspiro de alívio. Ela acerrou as mãos e sorrindo disse que conseguiu. Ela ficou um pouco confusa, então não conseguiu explicar os detalhes corretamente, mas isso não foi tão ruim. Além do mais, o beijo que o Sr. Kendrick deu em sua mão é a prova de sua promessa. O beijo de um lobo nas costas da mão significa uma promessa inquebrável dos lobos. Como ela já recebeu a prova da promessa, não precisa se preocupar em ser abandonada, mesmo que ela fique feia depois da muda. De repente alguém bate na porta pedindo um momento. É o mordomo que entra dizendo que veio para acompanhá-la. Andando com ela de mãos dadas pergunta se ela teve uma conversa boa. Ela responde que sim, e que o Kendrick foi tão gentil que ouviu tudo que ela tinha a dizer, e ele diz que isso é um alívio. Ele diz que quando ela voltar para o seu quarto, há alguém que ele gostaria de apresentar. Ela fica surpresa, e se pergunta quem poderia ser, quando chega no quarto ao lado do mordomo. Lin-Chi arregala os olhos e abre a boca com surpresa, dizendo que com certeza ela é. Mas a mulher a interrompe, dizendo que é Betty, designada como empregada pessoal da Lei de Lin-Chi, e diz que é um prazer conhecê-la. Lin-Chi pensa que ela é a empregada que cuidou dela no seu primeiro dia, mas ela acha algo estranho, ela não percebeu isso quando se conheceram, mas essa pessoa, não cheira a lobo, na verdade, mal consegue sentir o cheiro de alguma coisa, embora ela claramente pareça que é do clã dos lobos, se perguntando como pode ser isso. Betty diz que agora mesmo, ela está pensando que ela não cheira como um lobo, perguntando se não é. Lin-Chi fica chocada por ela perceber isso e novamente abre a boca e arregala os olhos. Ela pensa que não disse isso em voz alta, mas o mordomo pensa que seus pensamentos, estão todos escritos em seu rosto. A Betty explica que ela é uma híbrida do clã dos lobos e do clã dos pássaros. Sua avó era do clã dos pássaros, então ela nasceu como uma mutante, tendo menos características de lobo em comparação com outros. É por isso que não carrega o mesmo cheiro da tribo dos lobos. O mordomo diz que Betty é a única híbrida do clã dos pássaros nesta mansão, é por isso que o chefe da família ordenou que ela fosse designada como sua empregada pessoal, pensando que Lin-Chi se sentiria mais confortável perto dela, afinal, ela é a convidada do mestre. Lin-Chi pensa que ele é mais atencioso do que ela esperava. Betty pergunta se há algo que ela gostaria de fazer, e se deve ler um conto de fadas para ela. Lin-Chi pensa sobre o conto de fadas. É certo que ela deveria ter sete anos. Ela percebe que aos olhos de Betty. Ela parecia uma menina de sete anos que adormece abraçada a vários livros de contos de fadas e bonecas. Ela fica preocupada que possa estar agindo muito madura. Entretanto, neste momento há algo mais importante que os contos de fadas. Ela então diz para Betty que gostaria de fazer outra coisa, e Betty pergunta o que seria isso. Momentos depois, ela está passeando com a Betty pelos jardins. Ela pediu a Betty para lhe mostrar a mansão. Era difícil adivinhar a largura do jardim onde ele terminava. Ela olhava tudo admirada. Lin-Chi percebeu que não podia ficar em seu quarto para sempre. É importante se familiarizar com a mansão para morar lá e sobreviver. Ela precisa saber onde ficam as saídas. Caso precise escapar rapidamente, assim pode se sentir à vontade. Enquanto continuavam explorando a mansão, a Betty pergunta se devem ir para a sala de jantar a seguir. Lin-Chi diz que parece bom. Mas nesse momento, ela ouviu o som de algo quebrando e os gritos de um garoto ecoaram pelo corredor, fazendo ela olhar para trás procurando pelo barulho, se perguntando o que foi esse som. Enquanto isso, Arsene estava em seu quarto ofegante, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo que estava sentindo muita dor. E bom, pessoal, essa é a história de hoje. Deixem nos comentários o que achou para que eu saiba suas opiniões. Então, vejo vocês no próximo vídeo.